Oi galera, hoje é mountain bike, trilha das abelhas, um lugar aqui pertinho de casa, vamos nessa? Adrenalina, lá em cima, partiu, a gente vai de mountain bike, vambora! Auto capacete! Vamos, Ness! Grilha das abelhas, vamos embora! Bom dia, Ninja! Vamos lá, vamos lá! 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 Aproveitem aí a trilha das abelhas! Vamos embora! Vamos lá! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Acabei de sair aqui da trilha das abelhas Agora a gente está voltando lá Para aquele ponto do Nonato Mercadinho do Nonato agora Dá uma hidratada Só agradecer aí A galera, a família Montembike, a galera da bike E agradecer aí por morar num lugar tão bacana, alto plano leste Vambora E aí 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 O que é isso?